Andresa Morim e você. Oferecimento? Sim há, o verdadeiro sabor da fazenda. Mundo Verde, você mais saudável. Iloma Fotografia. Olá, está entrando no ar o programa Andresa Morim e você. O programa de hoje está imperdível. Vocês vão conhecer a rotina de um fisiculturista, que é o Elon Rosa, mais conhecido como Café. E também vamos bater um papo super legal com o seu treinador, Anfrisio. Mas para que você consiga ter o seu resultado, o que todo mundo está buscando, você tem que fazer certinho a sua alimentação, certinho a sua hora de sono e na hora de treinar, também treinar, saber treinar, ser bem orientado e saber treinar e fazer aquilo que o seu treinador está te pedindo. E no segundo bloco, vocês vão aprender a fazer um escondidinho maravilhoso de frango com batata doce. Fala que está gostoso, você te dá um pote de whey e proteína. Mas está delicioso, galera. Para demonstrar aqui que está bom, vou continuar comendo. Ah, que legal, está vendo? Eles até enganam a noite. Gente, o programa de hoje está maravilhoso, feito com muito carinho para você. Não sai daí não que está só começando. Música Música Olá, estamos de novo. de volta e olha que honra. Gente, no estúdio hoje do programa Andresa Morim, você está com duas celebridades do esporte, da atividade física e estou muito feliz por receber, assim, duas pessoas de peso nesse mundo de esportes, de vida saudável. Não é verdade, Anfrizio? Prazer receber você aqui. É uma honra muito grande. E você também, café, que café é mais, assim, para os íntimos, né? Ou seja, 89% da população de Teresópolis. É, mais ou menos, acho que 90%. 90%, equilibra bem. E o instante te chama pelo seu nome, que é Elon. Elon, isso aí. Muito obrigada, meninos, por vocês terem aceito o meu convite. Prazer é nosso, total. Quando nós falamos, né? Quando nós pensamos, assim, ou pelo menos vemos aqueles caras de tanguinha, naquelas posições, eu acho que rola um tipo de preconceito até por falta de conhecimento. Você enfrenta isso, Anfrizio, com o preparo dos seus atletas e com a visão mesmo das pessoas, em geral? Assim, eu acho que hoje já é um pouco melhor. Já foi muito pior essa situação, porque antigamente esse esporte, o atleta desse esporte, ele era até visto de uma forma diferente, né? Hoje a gente nem pode falar, né? De que forma era visto, mas antigamente não era muito bem quisto pela população que não entendia, aí não entendia nada mesmo, né? Inclusive não aceitava isso como esporte ou como saúde, né? Não era um estilo saudável. E hoje com a evolução da mídia, com a evolução de toda a comunicação que a gente tem mais fácil hoje, o esporte está se tornando muito popular, né? Tanto é que os campeonatos hoje, eles demoram muito a acontecer, né? Do começo ao fim de um campeonato, porque tem muito atleta. Nossa! Então, porque a coisa se tornou muito mais... Aí ele gera uma estrutura muito maior, uma organização muito grande... Com certeza! E até, assim, essa dificuldade de concentrar e organizar todo esse número de atletas. E você consegue perceber, assim, muita qualidade mesmo, porque eu acho que muita gente que começa a fazer atividade física hoje em dia, começa a ter uma paixão até pela musculação. Daqui a pouco a gente vê isso até no mundo mais feminino, né? No público mais feminino. Mas existe realmente essa continuidade e a pessoa tornar aquilo um estilo de vida e tornar um esporte mesmo. Eu acho que sim. Porque o esporte é um estilo de vida. Exatamente. Eu acho que isso aí, esse grande crescimento que teve o esporte físico-turismo, fez crescer nas pessoas normais, leigas, essa intenção de se tornar melhores, né? Fisicamente, mais saudáveis. E, Café, agora falando um pouquinho, assim, de você, né? Eu tenho você como exemplo. Quando eu cheguei em Teresópolis, né? Conheci as pessoas e as pessoas também do mundo fitness, digamos assim. E aí eu conheci você pelo Facebook, né? Quando eu vi as fotos, né? Do café, eu fiquei, assim, impressionada de qualidade de composição corporal, né? A gente trabalha com isso, faz N avaliações por dia. A gente tem aquele olho clínico, né? Nossa, uau, o que é aquilo, né? Mas o que você toma pra ficar assim? O que você come pra ficar assim? Passa a receita lá da sua nutricionista que eu quero ficar assim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Que adiantaria você pegar a cópia da sua dieta ou do seu plano de exercícios e suplementação e passar pra pessoa? Ela vai ficar assim igual a você? A respeito da alimentação, assim, o pessoal sempre pergunta, ah, o que você tá tomando? O que você tá fazendo? Isso, aquilo. Eu costumo dizer, eu falo, olha, procura um nutricionista, porque não adianta eu chegar pra pessoa e falar, pô, eu tô comendo só 100 gramas de batata doce. Eu não sei se essas 100 gramas de batata doce vai ser o suficiente pra gerar energia pro treino daquela pessoa, ou se vai trazer todos os benefícios, não só pra o exercício, mas os benefícios pro dia a dia dela. Então, fica uma coisa, além de estar entrando numa área que eu não sou capacitado, porque seria a nutrição, tem essa coisa. O que eu faço, eu sei que é benéfico pra mim. Eu sei que aquilo ali vai responder no meu treinamento, vai responder na minha noite de sono, no meu dia a dia. Mas eu não sei se pra uma pessoa, pra uma outra pessoa, sem avaliação, sem nada, se vai ter essa... Vai sentir o mesmo feito. Isso, vai ter a mesma resposta. Agora, assim, de estilo de vida mesmo, sabe? Que eu queria que você falasse um pouquinho. É. Muda muito, né? Muda. Eu sei, né, a gente se conhece até fora aqui do consultório, eu sei que a sua rotina de disciplina, de determinação é muito grande. E eu vejo também, em friso, que muitas pessoas querem resultados de um dia pro outro, mas não querem o sacrifício... Tem essa parte. De parar, de dar cervejinha, o petisco, a pizza de sábado à noite, né? Não querem ter o sacrifício, querem algo pronto, né? Algo fácil. E aí, reclamam quando não veem resultados, né? Então, o que que você abre mão, por exemplo? Como que você vai nas festinhas de aniversário da sua filha? Como que você se comporta? A gente tem uma brincadeira entre quem vive no meio, que a gente fala que a gente é antissocial. Antissocial, porque a gente, em qualquer lugar que a gente vá, se tiver no período mesmo de competição, né? Você não pode abrir mão da sua dieta, então, já ouvi, aí eu já comentei isso em outra ocasião. Recentemente foi o casamento do professor Jefferson, que também é seu cliente aqui. E fomos pro casamento, atividade, aquela brincadeira toda, não sei o quê. E quando deu o horário da minha refeição, eu saí, deixei todo mundo lá, fui lá no carro, peguei minha marmitinha. E tava lá, fazendo minha refeição certinho, no horário certo, minha suplementação. Numa festa de casamento, gente. Numa festa de casamento. Olha, essa criatura, né? Já várias vezes, várias festas, já fui e levo minha marmitinha, sem problema nenhum. Assim, o resultado, assim, como eu falei, ah, você também brincando por causa do pilates, né? Eu brinquei, você vai também ser fisiculturista. Na verdade, quem pratica exercício físico voltado pra musculação, é fisiculturista no sentido que você tá fazendo um culto ao corpo. Né? Eu só aprendi com o mestre é um físico. Sim. Então, é, mas pra que você consiga ter o seu resultado, o que todo mundo tá buscando, você tem que fazer certinho a sua alimentação, é, certinho a sua hora de sono e na hora de treinar, também treinar, saber treinar, ser bem orientado e saber treinar e fazer aquilo que o seu treinador tá te pedindo. É, desses três, primeiro vem a alimentação, porque você, eu levanto sete horas, seis e meia da manhã, mais ou menos, sete horas e começo a comer. Então, eu como de sete da manhã até a hora de dormir. Então, todas essas refeições são balanceadas dentro daquilo que eu preciso, né, pro meu treino, e, e, pra que venha, é, me proporcionar o corpo que, né, que fica almejando aí. E isso requer muita organização, né, porque você tem que começar a primeira refeição às sete horas da manhã e terminar, qual que é o horário da última? É, é, nove e nove, tem uma nove e depois uma nove e meia pra dez horas tem outra. Então, gente, é muita organização. O outro treino é o sono, porque você vai, vamos supor aí, entre seis, sete horas ou oito horas de sono. É um outro treino fundamental, porque é onde a gente repõe muita coisa, né, de questões hormonais. E o treino peso é uma hora, uma hora e vinte, mais ou menos, que você leva na academia. Que é fundamental, mas essa associação dessas três coisas... Isso, mas esses dois primeiros são fundamentais pra você chegar ao seu resultado final. Isso é muito legal. Essa paixão pela musculação começou há quantos anos, Café? É, é um pouco complicado. Quando você começou a treinar? Fala pra mim, vamos tentar resgatar lá nos primórdios. Vamos lá. É porque, eu costumo falar, eu sempre pratiquei esporte. Até essa semana-feira me questionaram quanto tempo que eu malho, essas coisas. Eu falei, gente, eu sempre pratiquei esporte. Sempre praticou. Comecei no vôlei, graças a Deus, tive uma passagem no vôlei muito legal de reconhecimento e tudo, né, de disputar campeonatos de proporção nacional e tudo. Aí fui pro jiu-jitsu, fiquei um bom tempo no jiu-jitsu. Aí o meu professor foi embora da cidade, aí eu relaxei, aí conheci esse rapaz, esse amigo meu do Rio, me trouxe pra musculação. Aí passei pela essa academia que eu falei, que era da Cristiane, aí fui pra Corpassa. Aí lá conheci mesmo o berço dos fisiculturistas de Terezópolis. E acho que em 2002 foi quando eu conheci o Anfrisio. Nossa, essa é a parceria de vocês? É. É um casamento já. É, longa. Aí quando eu conheci o Anfrisio, eu comecei a entender um pouquinho mais e conhecer esse lado do fisiculturismo. Aí foi a paixão, a primeira vez. Muito legal. Eu tinha já um desempenho legal, umas duas, três vezes, ele comentou, ó, dá pra ir, dá pra ir. Porque nós tentamos, né, aí em 2012, 2011, nós tentamos. A primeira vez, né. Só que a gente, né, só que aí a gente não tivemos que abortar, porque algumas coisas não se encaixaram. E aí ele foi num campeonato em Cabo Frio em 2012, né. Aí ele, porque o Anfrisio é árbitro também da federação, também fiz o curso de arbitragem da federação. E ele arbitrou e falou, ó, esse campeonato é bom pra você. Aí entrou a trajetória de treinar pra campeonato, que foi em 2013. Fala um pouco o que que isso aqui, esses troféus, essas medalhas, o que que isso representa pra você? Esse aqui foi meu último campeonato, que foi em Petrópolis. E graças a Deus fui vice-campeão lá. Máximo. E esses outros aqui? É. E esse eu fui campeão em Itaboraí. Agora eu não lembro. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Fui campeão em Itaboraí. Aqui, Cabo Frio, foi meu primeiro campeonato, eu fiquei em quarto lugar. Esse troféuzinho aqui, fiquei em segundo lugar ano passado, no Estreante, que é o campeonato chamado Estreante. Fiquei em segundo lugar. Que me abriu portas pra disputar o Mister Rio, que é o, dentro do Rio de Janeiro, é o maior campeonato que nós temos. Esse ano eu disputei o Mister Rio, fiquei em oitavo lugar. Eu acredito que você, como treinador, e acompanhando essa trajetória desse rapaz, esses troféus, essas conquistas, são suas também. Com certeza. Eu sinto como se fosse também. E como que é você ver, você acompanhar e treinar, conduzi-lo até lá e voltar pra casa, né? Acompanhando ele e tudo isso. Ah, sim. Você como profissional. Eu, pra te falar a verdade, eu sempre me emociono em qualquer situação. Não, tu vê, que agora eu tô falando aqui porque é a realidade. Você preparar uma pessoa normal, dentro de uma sala, pra ela conseguir ter saúde, né, os objetivos dela, é uma coisa normal, natural, porque já é o teu dia a dia de trabalho. Agora, você preparar uma situação de um atleta, levar esse atleta pra uma competição, e você ter nele, né, neles todos, que eu considero todos assim, parece que são todos filhos, né, ou irmãos, mas você considera ali um vínculo, né? Aí você vê-los lá no palco e ter a comparação daquele trabalho que você fez, pra você saber se, pô, aquele detalhe eu deveria ter feito melhor, aquele outro detalhe, pô, eu arrebentei, fiz bem. É muito prazeroso você ver isso, porque você vê o teu trabalho ali. Anfrisio, deixa seu contato, né, a sua assessoria esportiva, pra quem tem interesse, né, em contratar o seu serviço, como que as pessoas fazem pra te encontrar? Então, pra me encontrar com mais facilidade, pode ir direto no Instagram, hoje, treinadora Anfrisio Caxilho, né, arroba treinadora Anfrisio Caxilho, ali já estão os meus contatos de e-mail e tudo pra poder consultar, né, fazer consultoria comigo, e até treinos dentro da academia, normais, mas eu faço consultoria online ou consultoria presencial. Qualquer lugar. Café, sou sua fã do Zassa, você sabe disso. Como que as pessoas te encontram, eu passo o telefone lá do estúdio. O meu telefone é 99814-5764. Sim, e você quer fazer um agradecimento especial aos seus atrocinadores, aos seus parceiros? É, graças a Deus, nessa trajetória surgiram essas parcerias também. É, agradecer o pessoal da Pro Abelha, que é a Cida, né, e o Rafael. É, o João, que é da Integral Médica, a Integral, graças a Deus, tem me ajudado muito aí. E agradecer essa parceria e vamos chegar mais longe aí. Pois é, vocês cozinham? Só pra gente finalizar esse ponto. Agradecer também a minha esposa, que me ajuda muito. A Catarina. Beijo pra você. A Dani e a Catarina são muito rosa. E a Catarina, que me ajudam muito. É isso aí. Um beijo pra você, Dani. Mas vocês cozinham? Vocês gostam de cozinhar? Vocês comem muito que eu sei, mas cozinhar vocês gostam? Olha só. Tá atrás do fogão aqui, ó. Então posso propor um desafio pra vocês agora? Bem, normalmente eu faço as minhas refeições, mas não é aquela... Ah, o mestre gourmet. É, mas tinha, não é não. Então, gente, não sai daí, porque no próximo bloco eu vou voltar com esses dois monstros e agora vamos pôr a mão na massa. Sai daí não.